E aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Ó nós aqui pra mais um dia de caminhada Esse dia de sol forte Já tentei gravar o vídeo duas vezes Nami já entrou em duas brigas à distância com cachorros De ficar latindo igual uma desesperada Que ela não consegue ver um cachorro Ela não consegue, não consegue Eu não sei o que acontece com essa cachorra Não é por falta de atividade física Vocês veem que todo dia a gente tá aqui tentando dar uma caminhada A casa ainda tem fundo Tem quintal Tem outro cachorro lá pra ela ficar subindo, descendo Mas ela não para Simplesmente ela não consegue conviver com outros cachorros Parece até petista, né? Petista é assim, não consegue conviver com os outros Não consegue Não consegue Só os de casa Os de casa eles conseguem Nami deve ser petista Porque ela tem esse comportamento aí que eu só vejo em petista Mas enfim Enfim Gente, nos últimos dias aqui na Austrália Nos últimos dias mesmo Foi agora Sábado Sábado teve o último dia do referendo Você podia votar antes O referendo Era pra saber Se a população queria Dar voz Aos índiozinhos Vamos dar voz Isso É que os políticos Né? Picanheiros Os petistas da Austrália falavam Vocês realmente acham que Você acha que mesmo que a Austrália vai ser um país que não vai dar voz Aos seus indígenas Vai negar tudo e todos Gente, índio aqui tem mais benefício Que o índio no Brasil Tudo que acontece no Brasil Seria basicamente intocável Aqui é a mesma coisa Com mais benefício Porque o país É mais rico Você vê que o próprio cidadão aqui Quando você fala de Seguro desemprego Aqui não tem assim Ah, se você trabalhar tantos meses em tal empresa Você pode pedir seguro desemprego Caso seja demitido por tanto tempo Não Aqui é assim Você está desempregado? Está Está buscando emprego? Está Então enquanto você não acha Você vai receber E o governo vai se certificar Que você vai ter um emprego O governo vai atrás de um emprego pra você Enquanto o governo não arruma Você continua recebendo É simples assim Então Se essa é a vida do cidadão comum Imagine Como é o indígena Muito dinheiro Muito dinheiro Aí Vem a turma da esquerda O PT Chegou no poder E aí eles tentaram mudar na força A constituição Através de um referendo Porque No voto não vai, né? Ninguém ia aceitar Aí Vem que a instituição Não É só pra ter aqui uma voz Pra eles serem mais representados Aqui um tiquinho Um outro Etc Tudo mais A maior parte aqui Da galera Não faz a mínima ideia Eu vi que o grande pensamento Do australiano que rejeitou E a rejeição venceu Ele pensou no seguinte A rejeição Peraí Peraí Eu trabalho Não tenho benefícios Essa turma não trabalha E é cheia de benefícios Se ele quiser se candidatar Ele pode Não é proibido Para os índios Disputarem cargos Não é proibido Assim como também Não é proibido Para ninguém que se naturaliza Uma vez que você se naturaliza Você pode concorrer Se eu não me engano O único requisito É que você tem que abrir mão De suas outras naturalidades Ou seja Se você quer ser Se você é brasileiro australiano Se você quiser ser candidato Você tem que abrir mão Da sua naturalidade brasileira Falar Eu não sou mais cidadão brasileiro Cancelei Já foi Adeus Brasil Vou virar político aqui Então até já tá Já fica claro aí né Zero chances De eu ser político por aqui Que eu jamais Vou abrir mão Da minha nacionalidade brasileira O Brasil Nos maltrata Mas eu gosto dessa desgraça Tá louco Tem tempo que eu tô Tô querendo dar uma visitada No Brasil Mas Chegará a hora Chegará a hora Porque tá meio tenso né Sabe como são as coisas Ainda mais agora Que tá na era do PT Na era do Bolsonaro Já tava ruim Imagina agora Mas enfim Aí a turma aqui rejeitou Com essa historinha de voz De voz De voz O que a galera queria fazer No final do dia Basicamente eles queriam Reconhecer Que existe Quase que um estado paralelo Que esse estado paralelo Ele precisa ter uma voz Independente se tem votos ou não Ou seja Você tá falando que Essa turma não é australiana Tanto que não é australiana Que eles precisam Ser representados No parlamento australiano Porque no parlamento australiano Não tem ninguém Que dar voz pra eles Essa é uma lógica Muito simplista Mas no final do dia Isso tá sendo colocado na mesa Isso tá sendo colocado na mesa No final do dia Aí Nessa brincadeira Nesse vai e vem Todos os estados Todos Com exceção de um Que nem dá pra chamar de estado Mas todos Com exceção de um Mandaram Um baita não Até o estado de Vitória Que é como se fosse A república federativa Do PSOL Quer saber o que o PSOL Vai fazer com o Brasil Olha o estado de Vitória Sem brincadeira Lá ainda Porque lá O lugar é rico Mas Meu Deus do céu Enfim Aí Todo mundo mandou não Com exceção de um estado Qual o estado? ACT Australia Central Territory Acho que é assim que se diz Que não é um estado É Brasília É Brasília É uma cidade Apenas uma Única cidade Já me veio um branco Na cabeça Ô meu Deus Camberra Que é a Brasília daqui É uma cidade Que criaram Cidade política Assim como Brasília É que a gente tá passando Zoada viu Esse trem Nossa Mas enfim Assim como Brasília Eles criaram Uma cidade política Onde tá o parlamento Congresso Senado E tudo mais Longe de tudo Pra sim Como Brasília Se tu quiser protestar Tu protestar bem longe Que ninguém vai sair de Brisbane Pra ir pra Cranberra Reclamar Ninguém vai sair de Cíndia Pra lá reclamar É longe de tudo No meio do nada Só que eles não são bobos Lá foi o único lugar Só que o Sim venceu A terra do funcionalismo público australiano Derrota Graças a Deus E assim Aí que eu vejo Que eu vim pro lugar certo O estado de Queensland Vamos olhar algumas coisas Primeiro O estado de Queensland É um dos mais quentes Só não é mais quente Do que Darwin Não Desculpa Northern Territory Que tem a capital Darwin Lá é Lá o bicho pega Em termos de calor E é um território Que tem muita terra Demarcada Inclusive Não tem uma população Tão grande Mas está escrito Assim Normal É o mais quente É onde tem muita fazenda Muita fazenda Pra lá de cá Fazenda Etc Muito povo morando na roça Ainda Em comparação A New South Wales E os outros estados Etc Tudo mais Você ainda tem uma população No interior E aí Por consequência Você vê que A política mais conservadora Do país Pauline Hanson Uma Bolsonaro De calças De saia jamais Nunca é velha de saia A verdade já é velha de saia Já é velha de vestido Bolsonaro de vestido É daqui do estado É o estado que garante Uma posição E você vê Até o nome do partido dela One Nation Uma nação Enquanto A de Direita A de direita É os liberals Ó Os liberais E não tem essa De Ah É a mesma Porcaria Do PSDB Etc E vem aquele papil Não Que liberal Nos Estados Unidos É de esquerda É a mesma coisa Sem tirar nem porra E os trouxas Hoje em dia Eles estão perdendo Muita força E alguns outros partidos Estão crescendo Como o Nationals Ó Os nacionais É como o nome é sugestivo Aí tem Aí você vê Que o outro partido De Austrália Mas é direito Que foi criado Mas não tem tamanho Representatividade É Australian First Austrália Primeiro É tudo assim Aí você conversa Com os peões Do dia a dia Pedreiro É difícil ter Mas o carpinteiro O mecânico O eletricista Aí uma parte da galera É de direita Conservador Assim como é no Brasil Aí você vai para as universidades Você vai para a cidade É tudo cabelo azul Tudo cabelo azul e roxo O mesmo padrão Então você vê que Existe sim uma relação Entre Cara Entre onde você trabalha Onde você convive Com o seu posicionamento político Isso é inegável Porque assim no Brasil É assim por lá de cá É assim nos Estados Unidos Onde aqueles Estados mais ao centro São mais à direita E os Estados das costas Tanto do leste quanto oeste Tipo Califórnia e Nova York São de esquerdinha Mas com força E eu sei que o pessoal Mandou um não brabo Falou não Mas de jeito nenhum Sai de perto de mim Com essa tua proposta aí descarado E o governo do PT desistiu Falou que Perdemos Mas não é o fim Vão vir com novas iniciativas A galera não aceita perder Eles não aceitam A democracia Que eles fingem combater Sei que a Austrália Por uma fogueira Eles não fazem ideia De marco temporal Das ONGs Como é no Brasil Aqui ainda não está assim Não está assim Porque a população Aqui ainda é muito pequena O pessoal não se preocupa Muito com algumas coisas Em disputa de terra Ninguém está preocupado Com terra no meio do mato Por mais Que essas terras Tenham minérios Esse aqui e o outro Se tiver beleza Mas tu vai explorar como Como é que tu vai Tem uma estrutura Para explorar uma terra dessa É muito investimento Então acho que Talvez por isso A galera não se preocupa tanto Nesse primeiro momento Mas Mas é isso Sei que Foi uma vitória Vitória do povo australiano Só não fui votar ainda Porque Ainda não sou Oficialmente Cidadão do país Mas eu acho que Coisa de Poucos meses O Leão já O Leão já é O Leão tinha ido Fazer a A entrevista dele Se não me engano Um mês e meio Antes da minha Dois meses antes da minha Então Não acho que vai tardar Eu acho que até janeiro Devo estar Com duas Nacionalidades Brasileiro Barra Australiano E É isso Quem tiver interesse Depois dá uma olhada Referendo For the voice The voice The parliament Ai 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 A esquerda perdeu Graças a Deus Senhor Pelo menos Deu alguma coisa Mas não resolve Porque aqui também Está cheio de problema Principalmente Problema Habitacional Tá difícil aqui Quem tem casa tem Quem não tem Não tem mais Mas está de um jeito Assim Está desumando Os preços Estão impraticáveis E os salários aqui Ah Rapaz Se tu não for médico Se tu não for um grande advogado Talvez um grande dinheiro Não está Não Não Viu Tá O bicho está pegando Mas é isso É isso Cada um com seus problemas Cada um no seu quadrado Brasil Não vi nada Muito específico Hoje Até o momento Que eu Que eu comecei a gravar esse vídeo Fiquei lá no Twitter Vindo uma coisinha aqui Uma coisinha lá Uma coisinha aqui Uma coisinha acolá Deixa eu ver Ah Nenhum entrega pra mim Passou A van aqui Do cara do correio Eu não comprei nada Mas nunca se sabe Não vi nada no Brasil Realmente não vi nada Não vi nenhum post Assim falando Esse aqui é interessante Só aquelas confusões De sempre que está acontecendo Mais debate São lá fora Etc Tudo mais E é isso Amanhã estamos de volta Deixa aquele grande beijo Abraço Estamos juntos Vamos amigos Fui E aí Obrigado.